E aí rapaziada, beleza? Tamo aí de novo aí, mais uma dica pra vocês aí pra quem tem carregador veicular, beleza? Igual o meu aqui ó, quando passa aí em movimento em ruas com irregularidade aí fica balançando, aí descarrega, não carrega, não fixa, não fica fixa ali pra carregar direito o celular, aí pra quem é Uber é ruim demais né? Então dê aquele jeitinho brasileiro, beleza? Só passei uma fita isolante aqui ó, deu só uma volta só, aí ele encaixa certinho lá, não fica vibrando nem nada e carrega direitinho, beleza? Mais uma dica pra vocês aí, até o próximo vídeo